Preter Rickard foi um dos semideuses que surgiu nas terras intermédias. Ele era filho de Renala e Radagon, sendo irmão de Radam e Hany. Quando Radagon abandonou a sua primeira esposa e foi voltar a viver ao lado de Malika, eles se transformaram nos semideuses e Rickard não foi diferente. Rickard era um total devoto à grande ordem, à grande vontade e aos dois dedos. Ele era como se fosse uma espécie de papa, um pontífice, um santo. E ele liderava uma inquisição para trazer simplesmente a graça dos dois dedos. Aqueles que não obedeciam a graça ou eram contra ela e aos dois dedos eram considerados hereges, torturados, algo muito parecido com a santa inquisição que tivemos na vida real. Enquanto a mansão vulcânica era bela, bonita nas aparências, ela escondia um terrível segredo nos seus fundos. Que era um local cheio de instrumentos de torturas e seres que ficavam ali simplesmente para serem torturados, sejam por heresia ou seja porque eles iam contra a criação da graça, a criação dos dois dedos. Nos fundos da mansão nós vemos muitos albináricos, principalmente presos, com sinais ali de desgastes. Isso porque os albináricos eram criações humanas e por causa disso eles eram considerados impuros, já que eles não eram humanos, eles eram intocados pela graça, eles não podiam ser atingidos pela graça. E Rikard via isso como uma espécie de blasfêmia e heresia contra os dois dedos, seres que talvez não mereciam existir e precisavam ser exterminados de alguma forma. Assim como todos os lordes da terra intermédia, Rikard possuía o seu império, o seu castelo que seria a mansão vulcânica e possuía todo um exército de inquisidores e de guerreiros à sua disposição para poder espalhar ali a ordem, para poder espalhar a mensagem da graça. Era como se fosse um exército de fanáticos, simplesmente amando da grande vontade. Mas em algum momento da sua vida, esse grande pontífice, esse grande justiceiro como era o Rikard considerado, ele começou a ir para um caminho um pouco diferente. Um caminho um pouco longe das coisas que ele acreditava inicialmente. Muito tempo atrás, no Monte Gilmir, onde está localizada a mansão vulcânica, existia uma antiga divindade. Em Eldering, somos confrontados diretamente com vários pontos de interesses de várias divindades. A gente tem os três dedos que conflita com os interesses dos dois dedos. Nós temos ali possivelmente a deusa Escarlate, que pode ter sido que causou aquela maldição na Malênia. E nós tínhamos uma criatura muito antiga e mortal que era adorada com uma religião muito antiga de Gilmir, que era a Grande Serpente. Não se sabe a partir de que momento Proto-Rikard descobriu essa religião ou começou a ter conhecimento sobre essa serpente. Acontece que ele descobriu magias antigas de Gilmir e transformou elas em magias utilizáveis, que foram algumas magias de magma. Pode ser que, a partir daí, ele começou a despertar um conhecimento, uma curiosidade sobre a cobra. E essa serpente imortal, essa cobra imortal, acabou chamando tanta atenção de Rikard que ele começou, aos poucos, a adorar essa cobra, essa divindade. Isso chegou a um ápice tão absurdo que ele começou a abandonar os dois dedos e começou a se dedicar justamente a essa criatura. Tanto que a gente consegue ver que dentro dos templos da mansão vulcânica foi tudo reformulado, tudo feito como uma espécie de adoração a estátuas de cobras. Inclusive, um templo conhecido como o Templo de Eiglei, que muito possivelmente era até o nome da cobra imortal que Rikard adorava. Em cima do altar, a gente tem uma bela de uma estátua gigante dessa cobra, onde ele passou a adorar e fazer ela da sua próxima divindade, Sua verdadeira divindade, como se os dois dedos já não fossem mais o que ele seguia, o que ele adorava, o que era o seu motivo de seguir em frente, de viver basicamente no passado. Inclusive, nesse tempo de Eiglei, é onde a gente encontra uma pele divina, que é conhecida justamente por caçar deuses. Então, ela provavelmente estava ali atrás da cobra, inclusive. Então, eventualmente, como eram deuses diferentes, havia conflitos de interesses, Rikard meio que se torna um herége, né, ele blasfema contra os dois dedos. A partir de agora, ele já não é mais um adorador dos dois dedos, e esse conflito entre os deuses leva a Rikard já a arquitetar, a destruir os planos dos dois dedos, a atrapalhar os planos dos dois dedos, e de alguma forma até fazer os dois dedos sumir por ali. E quem tinha um interesse parecido, porém não idêntico ao de Rikard, porque Rikard queria derrotar como se quisesse eliminar a grande vontade e colocar a poderosa cobra como a deusa definitiva daquelas terras, tinha uma outra pessoa que queria também se livrar dos dois dedos e da grande vontade, mas com outro objetivo, e essa era sua irmã, a Hany. Talvez a Hany nem compactuava com o que o Rikard pensava, ou a adoração dele com essa divindade, mas eles tinham objetivos em comum, e por isso que muito possivelmente, Rikard e Rani planejaram, ou ele sabia de certa forma, ajudou a arquitetar o plano de Hany para poder roubar ali a runa da morte, e conseguir se livrar do seu corpo, e consequentemente conseguir ali até se livrar dos dois dedos. A princípio, o plano era que caso algo de errado acontecesse, quem deveria enfrentar Maliketh contra ele era o próprio Rikard, ele deveria servir como distração, então ele teria uma participação direta. Mas ao que tudo indica, as facas negras conseguiram roubar a runa da morte, sem precisar ter um grande confronto contra Maliketh. Então, Rikard acabou não tendo um papel diretamente nesses acontecimentos, porém, ele era uma espécie de cúmplice do que estava acontecendo. Então os eventos desenrolaram conforme a história do jogo. Godwin foi assassinado, Maliketh chegou e quebrou Eldering, e estopim da guerra estourou por toda a terra intermédia. Inclusive, o próprio exército de Rikard se envolveu nessa guerra contra o Shattering, contra o estilhaçamento do anel, que foi considerado o palco mais sangrento, foi toda a região ali de Gilmílva, e o palco principal das lutas entre muitos deuses, onde a gente consegue ver por onde a gente passa acampamentos, lutas, soldados derrotados e dizimados ao redor do caminho. Porém, Rikard já não estava satisfeito com os dois dedos, e os acontecimentos da quebra da The Ring mostrou mais insatisfação, mais motivos para o Rikard ficar insatisfeito. Ele não gostou da briguinha que foi colocada ali entre os semideuses, eles brigando por um pedacinho de runa, inclusive o próprio Rikard recebeu um pedaço de runa, mas ele achou aquilo como se fosse todos marionetezinha da grande vontade dos dois dedos, e também achava bem ruim os próprios maculados brigarem por migalhinhas para virarem Elden Lorde. Ele via que eram todos meio que marionetes atrás de um poder poderoso, que não precisava de toda essa atenção. Então, o Rikard fundou justamente essas missões da mansão vulcânica, para atrapalhar justamente os dois dedos, para poder caçar outros maculados que poderiam se tornar possíveis Elden Lordes, e atrapalhar os planos da grande vontade. Por isso que ele é Blásfemo, por isso que ele é herege. Ele simplesmente se tornou aquilo que ele criticava, aquilo que ele lutava em nome de um outro deus. Em algum momento, o Rikard aceitou se tornar parte da grande serpente mortal, deixando ser devorado por ela com a sua grande runa e com tudo. Quando ele foi devorado, ele simplesmente teve um vislumbre do que era o que a serpente queria. A serpente simplesmente queria devorar o mundo. Assim como temos os três dedos que gostariam de queimar o mundo, ou os dois dedos que gostariam de implementar uma ordem no mundo, a serpente era como se fosse a personificação da gula. O seu objetivo era devorar tudo. Homens, humanos e deuses. Nesse grande ato considerado de heresia, de blasfêmia de Rikard ao deixar ser devorado, todos os seus homens o abandonou. Todos os humanos que faziam parte da mansão abandonaram o Rikard, ficando apenas uma pessoa ao seu lado. Tannith, que era uma humana, uma jovem dançarina que vivia fora das terras intermédias, no qual Rikard conheceu no passado, se apaixonou e fez dela sua consorte. Ela fica ao lado de Rikard até o final. A partir daí começa a gula insaciável de Rikard. Basicamente, todos os membros da mansão vulcânica, eles eram usados com o objetivo de parar potenciais Tarnisheds a se tornarem o The Lord. Depois disso, eles começaram a pegar os Tarnisheds mais poderosos, que também combatiam os outros Tarnisheds, e garantiam uma espécie de audiência com Rikard, que era o Grande Lord. Só que essa espécie de audiência era nada mais que uma armadilha, para o Rikard devorar essas pessoas e fazer elas se tornarem parte novamente de seu corpo. Inclusive, nós vemos diversos cadáveres perto ali da arena da cobra, assim como a própria espada de Rikard. São pedaços de pessoas que foram devoradas se contorcendo. Elas não eram devoradas por espontânea vontade. Muitos ali ficaram rancorosos. A própria magia que o Rikard solta com aqueles rostos, aquelas caveiras, é parte do rancor dessas pessoas que foram devoradas contra a sua vontade pela Grande Cobra. Outro efeito que surgiu com o Rikard sendo devorado é que surgiu uma ninhada, como se fosse uma ninhada de cobras, e cobras dão muitas criaturas no mundo real mesmo, dão uma ninhada incrível de bichos. E isso daí meio que fez surgir várias serpentes ao redor da mansão vulcânica quando esse evento aconteceu, quando a cobra devorou o Rikard. Então, basicamente, todos os inimigos da mansão vulcânica se tornaram, ali vieram a surgir por causa dessa fusão do Rikard com a cobra. O Rikard, inclusive, teve uma espécie de ritual para ter uma filha. Ele usou uma mulher impura, que era chamada de Daedkar. Ela era adútera, inclusive, e ela fez parte desse ritual bizarro onde nasceu Ria, que era meio humana e meio cobra. Os objetivos da criação de Ria não é bem claro. O porquê Rikard quis, ou se era apenas para ter uma sucessora, não se sabe muito bem. Os próprios homens de Rikard, embora abandonados, queriam ter uma forma de parar o seu lorde. Afinal, ele se tornou uma criatura consumida pela gula. O próprio fato disso, comprovado que a cobra, essa serpente, não tinha grandes ambições no mundo, é porque não existe nenhum final atrelado a ela em que ela governa o mundo novo, como seria o caso dos Três Dedos, por exemplo. Então, os últimos homens de Rikard, eles decidiram buscar uma forma de parar essa cobra, de parar a gula, e simplesmente parar o seu próprio mestre. E assim, eles descobriram uma arma que havia sido criada, uma espada e uma lança que havia sido criada para parar uma serpente imortal no passado. Esta própria arma era a única capaz de parar Rikard. E o próprio Tarnished, o próprio Maculado, que seria devorado para continuar o ciclo de gula, é capaz de parar, derrotar Rikard, e pôr um fim nesta deidade que só quer devorar, e devorar o mundo inteiro. Porém, de fato, a cobra é imortal. Mesmo após derrotarmos e derrotarmos Rikard, ele ainda continua, entre aspas, vivo. Sua carne não se decompôs, e acaba que a sua amada Teneth fica ao seu lado devorando ele para poder ajudá-la a se decompor. Será que esse é uma espécie de ciclo da cobra de devorar e ser devorada, e tudo reiniciar novamente? Será que a imortalidade é algo simplesmente passado adiante, através da gula? Tchau. Tchau.